Música Alô galerinha do canal Tudo Piauí, tudo beleza, tudo tranquilo Estamos aqui mais uma vez para levar até vocês o melhor da cuia de cavalo E vai logo dando início aí a se inscrever no canal e dando seu like Não esquece de dar seu like não porque nos ajuda bastante a propagar o vídeo aí Para o Youtube mandar mais notificação para a galera aí Quanto mais vocês dão like, quanto mais vocês curtem nosso canal E você que não é inscrito, se inscreva Nosso canal cresce e todos nós ficamos felizes Porque quanto mais o canal cresce a gente se empenha mais Para levar o melhor para vocês aí que estão do outro lado da telinha Assistindo nosso canal e gostam muito da cuia de cavalo Nesse final de semana que passou vocês já estão por dentro Que houve a escurrida da festa de vaqueiro da cidade de Santa Rosa do Piauí Nesse ano de 2019 Nesse ano de 2019 teve esse grande evento em Santa Rosa E muito espetáculo para nós acompanhar aqui no canal Turf Piauí Porque o canal Turf Piauí teve prazer, satisfação E fomos contratados também para fazer essa cobertura aí pela organização Que sempre nos convida, nos contrata para a gente fazer essa cobertura todos os anos Para trabalharmos junto com aquela equipe de pessoas empenhosas Para levar o melhor da corrida, do evento aos participantes, aos visitantes Que vai até o local prestigiar aquele evento E o canal Turf Piauí foi como uma mídia para levar até vocês Vocês que não tiveram a oportunidade de estar lá no prado de corrida Levar até vocês agora os melhores momentos dessas corridas Melhores momentos não, na verdade Levar o melhor momento dessa corrida Porque cada páreo foi um páreo diferente Cada categoria foi uma categoria diferente em emoção Então vamos dar início agora pela categoria misturada E a categoria misturada ocorreram os seguintes animais Apolo de Raimundo Moura Itajara de Sandoval Jade do Lucas Garrancho do Fabrício Onça Andarindo de César Cortez Titanic de João Donato Casaca Mone Dinácio Casaca Toia dos Homens Caçulo do Vanja E... Caçulo do Vanja Glamora Glamora de Sidney Dominique Dominique Formi De Sidney também Garimpeira do Zezinho Lucano do Tayro Do Jairo Cheguei De Colodino Colodino E Lourinha Lourinha De Cauê Beleza? Foi esses 15 animais que participaram dessa categoria Nas suas baterias Nas suas respectivas baterias E... Os animais que saíram vitoriosos Vamos falar no final do vídeo Os animais vitoriosos Beleza? Do páreo final Que também vamos incluir Junto com esse vídeo Se vocês quiserem conferir Quem foi que saiu vitorioso Nessa categoria Confira o vídeo até o final Beleza? Vamos conferir essa grande corrida Valeu! Vai começar Mas sua fecha ligada Vitorio 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 E as quatro patas do boitão pra cima O louco todos é em deitar, vaqueiro atestado Valeu, boi, viva, fechado, gato Valeu, boi, um pouco grita, animado E as quatro patas do boitão pra cima O louco todos é em deitar, vaqueiro atestado Parque de Vaquejada, abra-se o roxo E a senhora representando o Parque Maria Monte Na minha filha do Gua Sussê, bora viva a morte Aumentando a escultura, galera Sinalização que tá tudo ok Cavalho na pista, bala na pista Viva a minha filha, bora Viva a minha filha, viva a minha filha Já vem ali, botonha Já é tradição, já é tradição Vai estar de vaquejada com corrida de morão Já é tradição, já é tradição Abre as porteiras e manda pra mim E vem com a gente Gostei no meu status que hoje é raquejada Confio em seu encontro com as amigas de balada O parque tá no ponto, o som já tá rolando A poeira subindo, o chicote estalando Quem quiser tirar foto, monta bem meu alazão É só me esperar depois da competição No intervalo vou buscar a premiação Eu fui vitorioso e meu cavalo é campeão Já é tradição, já é tradição Vai estar de vaquejada com corrida de morão Já é tradição, já é tradição E no time da vaquejada nós já tem o safadão Já é tradição, já é tradição Vai estar de vaquejada com corrida de morão Já é tradição, já é tradição E no time da vaquejada tem o Wesley Safadão Aquejada, confirme seu encontro com os colegas de balada O parque tá no ponto, o som já tá rolando, a poeira subindo, o chicote estralando Quem quiser tirar foto, monta nem meu alazão, é só me esperar, depois acontece som No intervalo vou buscar a premiação, eu fui vitórioso e meu cavalo é campeão Já é tradição, já é tradição, nós tá de vaquejada com corrida de morão Já é tradição, já é tradição e no time da vaquejada nós já tem o safadão Já é tradição, já é tradição, festa de vaquejada com corrida de morão Já é tradição, já é tradição e no time da vaquejada tem o Wesley safadão Já é tradição, já é tradição, já é tradição e no time da vaquejada com corrida de morão Já é tradição, já é tradição, já é tradição, já é tradição e no time da vaquejada Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu pé e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro E é fazendeiro, eu não quero dinheiro Não quero você, não quero você, não quero você Agora meu parceiro Clébio da Boa Relógios Alto, peça, dois irmãos, você não tem vinho Falei dando as peças, fora pé de concha Esterfim da Cinco Menda Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e tá achando a beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Tô filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minha anção é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu pé e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro